Olá, gente! Seja bem-vinda a mais um vídeo, começando mais um vídeo novo no canal. Gente, antes de começar esse vídeo, eu quero me justificar com vocês. Na sexta-feira não foi vídeo pro ar, porque meu filho foi editar o vídeo, eu vi, tava legal. Gente, na hora de colocar o vídeo, cadê o vídeo? O vídeo sumiu. Eu acho que, como eu apaguei umas coisas do celular, eu acho que eu apaguei o vídeo sem querer. Então, sexta-feira não foi vídeo, já tava tudo pronto. Então, gente, perdoa, tá? Que não foi vídeo. É na sexta, né? Gente, eu já tomei um banho, já lavei o cabelo. E eu vou me trocar, vou mostrar pra vocês, eu limpar na pele, porque eu vou ter que dar uma saída, tá bom? Sexta-feira é aniversário do Salatiel. Gente, esse vídeo, eu tô gravando ele na terça. Mas ele vai pro ar na quarta, tá? Eu sempre faço um dia antes de eu pôr no ar, né? Não vai, não dá certo, né? Fica muita correria. Então, gente, eu vou comprar uma lembrancinha pra ele. Ele me pediu um brinquedinho. E eu tô indo lá pegar pra ele, tá? Então, gente, ó, vou gravar esse vídeo. Vou mostrar pra vocês como ficou aqui, ó. Lembra, tô até de toalha, eu coloquei esse hobby aqui. Gente, aqui, nessa bancada, tava os dois carrinhos aqui. Lembra que tava alto assim? Eu precisei usar os carrinhos, eu levei lá pra cozinha. E aqui eu coloquei uma mesinha que eu tinha, né? A mesinha de cabeceira. Eu coloquei aqui, né? E coloquei o vidro e ficou a mesma coisa. Só ficou mais baixo, mas consegue, né? Eu consigo usar. Gente, eu vou colocar vocês aqui e eu vou começar a limpar minha pele. Gente, eu vou começar passando esse selo aqui, ó. Da Natura. Tá hidratada nessa pele, né? Gente, vai ser rápido que eu tenho que sair logo. Pra me voltar com meu esposo. Quando eu saio assim, não com ele, né? Ele passa no shopping lá e pega. Ele vem do serviço. Pra não ter que vir só de ônibus. Hoje, a melasma tá... Gente, tô uma dor de cabeça. Sabe aquele tempo assim, tipo... Nem tá frio e nem tá calor? Fica aquele tempo meio abafado. Gente, eu tô usando esse corretivo aqui, ó. O Luna. Esse aqui é o da Natura. Gente, eu nem sei a cor, porque acho que já até sumiu. Não sei qual é a cor dele. Se eu falar corretivo e tal... Acho que vem na caixinha falando, né? Não sei. Tampar um pouquinho aqui, ó. Essa manchinha da melasma. Aí eu selo com um pouquinho de pó. Pode ser até pó, sabe? Pó banana. Também fica legal. Só pra não secar a cara assim. Olha essas manchinhas. Ó, eu tô usando esse pó banana aqui, ó. Gente, eu peguei... Foi 10 reais nesse pó. Ele é bem baratinho. Aqui é pincel pra limpar. Aqui tá sujo. Depois eu coloco um pouquinho do outro pó da Natura. Esse aqui também é um Luna, ó. Esse aqui também é um pó, mas ele é bem escuro. Quando eu comprei ele na época... Gente, eu errei na cor. Mas eu passo só um pouco. Ó, já tampou bastante as manchinhas. Ótimo. Vou dar minha camposinha. Gente, vou fazer esse aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Essa paleta aqui é da Avon. Gente, isso aqui é pra sobrancelha. Gente, eu vou limpar minha sobrancelha qualquer dia. Porque ela tá toda... Ela cresceu uns pelinhos aqui, ó. Ela é bem falha. Fazer o quê, né? Aí, gente, ó. Ótimo. Eu tô olhando pra cá, gente. Eu tô olhando pra cá, gente. Por causa do espelho. Vou usar esse espelhinho aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Eu gosto dela acelerar aqui, ó. Eu gosto dela acelerar aqui, ó. Eu acho que tá bom. E nos lábios eu vou usar esse gloss aqui, ó. Esse é da Eudora. E eu dou um pouquinho... Eu colo um pouquinho desse aqui, ó. Da... Doceane, sabe? Esse aqui, ó. Ele é bem, bem... Maravilhoso assim, ó. Esse aqui não tem tanto grito, ó. O pêssego, né? Uma cor legal. Pra quem é morena, fica legal a cor. Agora esse aqui... Tem que colocar só um pouquinho. Com os lábios bem volumosos. E tá ótimo. O que eu vou fazer agora? Vou tomar um pouquinho dessa bruma aqui, ó. Gente, o cabelo eu vou pinquear ele. Vou passar uma... Aquela gelatina... Não vai dar tempo de eu escovar ele, não, hoje. Não vai dar tempo. Porque eu já tô... Eu vou sair. Eu vou usar um pouco de creme que eu tenho aí. Tem esse aqui, ó. Tá cabelo cacheado, mas eu não vou passar ele. Tem essa gelatina aqui, ó. Que eu coloco no potinho. Às vezes eu carrego na bolsa. Como eu já passei máscara nele, eu não vou passar mais. O que eu vou fazer? Vou passar agora essa geleia. Gente, eu vou passar só um pouquinho da máscara. Passar nas pontas. Eu tô sem creme pra pentear. Passar nas pontas. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tomara que não bagunça o cabelo Aí eu enrolo ele assim Vou colocar aqui Vou colocar um charme nesse cabelo Gente ó Vou mostrar pra vocês O que que eu vou usar Porque a tarde sempre Fica mais frio a noite né Então vou colocar esse blazezinho Que eu tenho ó Gente ele é curto, ele não é um blaze longo E ele é bem antigo Vou usar ele Vou deixar ele aqui Vou colocar ele na cama E Saia Eu pensei nessa aqui ó Que ela é fresquinha ó Gente eu vou colocar o blaze Porque tampa o bumbum Porque ela é bem Ela é um pouco colada Ela tem essa fenda aqui ó Essa saia aqui é da loja Lames Tá Vou mostrar pra vocês no corpo Vai ser essa De blusinha gente Vai ser essa de chanque aqui ó Escolhi essa cor aqui Que vai ficar legal Bolsa vai ser essa Ó Também vai combinar né Com a saia Gente e nos pés Eu vou colocar Gente reparando Que aqui tá meio bagunçado viu Nos pés vai ser esse sapatinho aqui ó Tipo essa mule Só que ela é aberta ó Gente isso aqui eu que coloquei ó Esse detalhe aqui Deixa eu mostrar pra vocês Esse detalhe aqui ó Foi o que coloquei Esse pompom Pra dar um charme Porque tinha outra coisa Eu tirei Gente já tô pronto Vou mostrar pra vocês Como ficou o look Gente a saia Essa daqui ó Vou mostrar pra vocês Ela é nessa cor aqui Que vocês estão dando pra ver Uma cor bem quente Atrás é assim O blazer Vai ser esse daqui ó Gente é bem velho Esse blazer Mas eu vou com ele Porque vai esfriar A bolsa vai ser essa Vou mostrar pra vocês Gente Essa bolsa aqui Pode usar só ela Ou então assim ó Então eu vou usar assim Vai ficar legal Vai combinar com a saia E nos pés Vai ser esse sapatinho Aqui ó Vou mostrar pra vocês Gente ó O tomate de sal É bem pequenininho Então não vai Deu meu pé Espero que sim E vai ser esse daqui O look Vou mostrar pra vocês Perfume Vou usar esse aqui O Linda É a cara da riqueza É a cara da riqueza Pensa num perfume maravilhoso Chique Gente Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo Vou lá rapidinho Pra voltar com o meu esposo Né Se não vai dar tempo Gente Deus abençoe vocês Se inscrevam no canal Se você não é inscrito Se vocês podem assistir De vídeo Se inscreva Vai ser um prazer Ter vocês aqui Gente Deixem nos comentários Se vocês gostam desses vídeos Se vocês gostam de o que Eu me arrumando Ou limpando o caso Ou fazendo receita Tá Eu aceito os restos também Gente Deus abençoe vocês Até o próximo vídeo E fiquem com Deus